O pouco que uma senhora recebia, ela tinha que gastar tudo em contas e medicamentos. Certo dia, ela teve uma ideia para conseguir ganhos extras, no entanto, acabou sofrendo um incidente, botando tudo a perder. Mais uma pessoa apareceu em sua vida e as coisas mudaram. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo! Em casa, Érica abriu a caixa de madeira descolorida pelo tempo, onde guardava as memórias de uma vida inteira com Pedro. Entre cartas amareladas e fotografias, encontrou os cadernos de receitas que tanto gostava de compilar. Pedro sempre acreditou na magia que Érica criava na cozinha, dizendo que seus bolos tinham o poder de transformar dias cinzentos em momentos de pura alegria. Naquela tarde, Érica decidiu experimentar uma das receitas. Pegou as tigelas, as medidas e a batedeira que Pedro havia lhe dado de aniversário há muitos anos. Escolheu uma receita ao acaso, que prometia um bolo de limão úmido e aromático. O tratamento que ela precisava era caro e a vida parecia ter perdido o sabor desde que Pedro partiu. Tentando dispersar a nuvem de desespero, Érica permitiu-se um momento de paz, uma trégua na batalha constante contra a tristeza. Quando o bolo estava no forno, sentou-se à mesa da cozinha, apoiando o rosto nas mãos. O cronômetro do forno a trouxe de volta à realidade. A superfície dourada do bolo e a fragrância que se espalhava pela casa lhe trouxe um momento de orgulho. Naquela noite, Érica cortou uma fatia do bolo de limão e sentou-se na varanda. Ao dar a primeira mordida, sentiu o gosto agridoce. A alegria aqui, mesmo sem você, sussurrou para o universo. Na manhã seguinte, Érica recebeu uma pilha de contas do correio. Cada envelope era um lembrete de que sua pensão mal cobria a conta de luz e de água. No fundo da pilha, estavam as despesas médicas. Sentada à mesa com as faturas espalhadas à sua frente, Érica permitiu-se um momento de desânimo. Você sempre soube o que fazer, murmurou, tocando o espaço vazio ao seu lado. A realidade de que teria que enfrentar esses desafios sozinha atingiu duramente. Érica e Pedro dedicaram suas vidas a empregos difíceis, mas mal remunerados, sempre sonhando com um futuro que sempre parecia um pouco mais distante. Agora, com Pedro já falecido, Érica enfrentava a realidade de sua solidão. Érica vivia em uma casa cheia de lembranças, mas vazia de risos. Andando até a janela, ela pensou em voz alta. Talvez eu consiga vender bolos. A ideia acendeu uma centelha de esperança, mas a dúvida logo se instalou. Érica sabia que vender bolos poderia aliviar sua situação financeira, mas também compreendia a incerteza desse empreendimento. Voltando à mesa, Érica pegou novamente o caderno de receitas de Pedro. Você acreditou tanto em mim, disse ela, folheando as páginas amareladas. Talvez fosse agora que ela também começasse a acreditar em si mesma. A determinação estava começando a substituir a preocupação enquanto ela considerava as possibilidades diante dela. Érica se recompos, guardando as contas numa gaveta e colocando a água para o chá esquentar. Vou fazer isso por nós dois, pensou, enquanto o som do bule enchia a cozinha. Érica passou os dias seguintes imersa em preparativos, transformando sua cozinha em um laboratório para experimentos culinários. — Preciso começar com o pé direito — falou consigo mesmo enquanto escrevia uma lista de compras. Na loja, escolheu cuidadosamente cada limão, como se estivesse selecionando pequenos tesouros. João, o vendedor, sempre perguntava. — Bom dia, dona Érica, você vai levar o que hoje? Érica explicou que estava procurando os melhores limões porque iria começar a vender bolos. João respondeu com um sorriso encorajador. — Então você vai precisar do melhor que tenho. Érica trabalhava sozinha, falando consigo mesma, um hábito que desenvolveu nos longos dias desde que Pedro partiu. — Agora, um pouco de raspas de limão para dar aquele toque especial, disse ela, concentrada na tarefa. Pedro, espero que dê certo, murmurou enquanto o aroma do bolo recém-assado começava a tomar conta da cozinha. Érica terminou o bolo com leveza no coração, um sentimento estranhamente reconfortante. Com a cobertura de limão sendo lentamente absorvida pela massa ainda quente, permitiu-se um momento de orgulho. Pedro teria adorado isso, sussurrou, imaginando o marido ali, sorrindo para ela. — Naquela tarde, Érica teve uma consulta médica com o doutor Jonas. Vestiu-se com cuidado, escolhendo uma blusa azul que adorava, um pequeno gesto para si mesma, um lembrete de que ainda havia motivos para cuidar de sua aparência. No consultório do doutor Jonas, Érica ensaiou mentalmente o que diria sobre sua saúde, suas preocupações, mas também sobre as pequenas vitórias do dia a dia. Em algum lugar de sua mente, a ideia de vender bolos para complementar sua renda borbulhava, esperando o momento certo para ser compartilhada. Érica encontrou empatia e compreensão no consultório do doutor Jonas. Ele analisou os resultados dos exames com um olhar minucioso e enfatizou a importância de focar em sua saúde física e bem-estar emocional. No entanto, ele precisou discutir algumas complicações em seu tratamento que exigiriam ajustes nos medicamentos, aumentando um pouco os custos. A notícia do aumento das despesas médicas pegou Érica de surpresa, trazendo à tona suas inseguranças financeiras. Ela admitiu que sua pensão era pequena e que já estava fazendo malabarismos para cobrir as despesas atuais. Percebendo a preocupação crescente de Érica, doutor Jonas assumiu uma postura mais amigável, quase paternal. Ele reforçou a importância de cuidar de sua saúde e ofereceu ajuda para explorar recursos disponíveis. Foi então que Érica compartilhou sua nova ideia. Ela estava pensando em começar a vender bolos para ajudar nas despesas. Não sabia se daria certo, mas era algo que adorava fazer. O rosto do doutor Jonas se iluminou com um sorriso encorajador. Ele achou a ideia maravilhosa e se ofereceu para ser seu cliente. Érica saiu do consultório do doutor Jonas com uma mistura de sentimentos. A preocupação com os custos adicionais do tratamento pesava em sua mente, mas era contrabalançada pela emoção de dar vida à sua nova empresa. Isso realmente poderia funcionar, ela disse a si mesma, um sorriso se formando em seus lábios. Érica caminhava pela calçada sob o céu claro da tarde, absorta em seus pensamentos. A ideia de começar a vender seus bolos, uma paixão que sempre compartilhou com Pedro, parecia um farol de esperança em sua vida. No entanto, distraída, tropeçou em algo na calçada e caiu, sentindo uma dor aguda em seu punho. Foi então que um carro parou abruptamente na frente dela e uma figura familiar emergiu. Era Mariana, uma amiga de longa data com quem havia perdido contato ao longo dos anos. Mariana ajudou Érica a se levantar com cuidado e insistiu em levá-la ao hospital, preocupada que Érica pudesse ter se machucado mais do que pensava. No carro, a caminho do hospital, Érica compartilhou com Mariana sua recente visita ao médico, os desafios do tratamento e sua empolgação com a ideia de vender bolos. Mariana ouviu com interesse e ofereceu palavras genuínas de encorajamento. No hospital, Mariana ajudou Érica a fazer o cheque na recepção e explicou a situação à equipe médica. Quando o doutor Jonas foi informado do retorno de Érica, sua expressão refletiu surpresa e preocupação. Ele examinou cuidadosamente o punho de Érica, e após uma avaliação minuciosa, confirmou a necessidade de imobilização. As radiografias confirmaram que Érica havia fraturado o punho. Apesar das notícias que temia, Érica estava grata pela presença reconfortante de Mariana ao seu lado. Mariana apertou a mão de Érica em um gesto silencioso de apoio. O médico explicou que a fratura de Érica precisaria de cerca de seis semanas para cicatrizar, sendo completamente imobilizada com gesso acima do cotovelo durante as primeiras quatro semanas. Após esse período, mudariam para uma tala gessada, deixando o cotovelo livre por mais duas semanas. A cada palavra do doutor Jonas, Érica sentia um peso extra sobre seus ombros. Ela murmurou entre soluços. Eu tinha planos para meus bolos, e agora como vou pagar por tudo isso? O doutor Jonas ofereceu um lenço a Érica, garantindo que eles estariam lá para ela, explorando todas as opções para administrar os custos. Mariana, ainda ao lado de Érica, falou baixinho. Érica, não precisa pensar em tudo de uma vez. O mais importante agora é que você se recupere. E você também pode contar comigo. Apesar das palavras amáveis e das promessas de ajuda, Érica não pôde deixar de sentir uma onda de solidão. Ao saírem do hospital, Mariana ficou ao lado de Érica. Érica, você não acha que foi mais que uma coincidência eu estar passando bem no momento em que você caiu? Acho que foi um sinal, talvez uma intervenção divina. Deus nos dando a oportunidade de nos reconectarmos, fortalecer nossa amizade, disse Mariana. Érica, ainda chocada pelos acontecimentos do dia e pelas notícias sobre sua fratura, a sentiu levemente. Mariana, agradeço muito. Você não tem ideia, mas não posso deixar você mudar de vida por minha causa. Você já fez tanto hoje, eu não poderia pedir mais, respondeu Érica. Mariana parou, virando-se diretamente para Érica. Érica, escuta, não é sobre mudar minha vida. É fazer a coisa certa, estar ao lado de um amigo quando ele precisar. E quem sabe, talvez eu precise disso tanto quanto você, um passo de cada vez. Quero estar aqui para você, disse Mariana, oferecendo um sorriso confortante a Érica. Mariana observou Érica, cuja expressão carregava desânimo. Érica começou a falar, cheia de incertezas. Mariana, mesmo com toda a sua generosidade, não vejo como isso poderia funcionar. Precisaria comprar ingredientes, e mal tenho dinheiro para cobrir minhas despesas médicas agora. E mesmo que por algum milagre pudéssemos começar, eu não teria como te pagar. Não posso prometer uma divisão de lucros quando nem sei se haverá lucros. Então, Mariana respondeu com a voz suave, mas firme. Érica, eu entendo. Não entrei nisso esperando um pagamento ou algo assim. Só queria estar ao seu lado, te ajudar a manter a chama da sua paixão acesa. Tentando mudar o clima que se instalava, Érica lembrou-se do bolo de limão que havia preparado. Pelo menos me deixe oferecer a você um pedaço do bolo que fiz ontem. Eu estava planejando vendê-lo, mas... Quando Mariana levou a primeira mordida do bolo à boca, o sabor explodiu em suas papilas gustativas. Uma combinação perfeita de doçura e acidez. Naquele momento, algo dentro dela sim deu uma certeza de que todos os acontecimentos daquele dia não foram por acaso, mas sim um caminho que os levou àquele exato momento. Delícia, Érica, esse bolo é simplesmente incrível, exclamou ela. Mariana, curiosa, perguntou. Érica, quando seu punho estiver melhor, o que você pretende fazer primeiro? Vamos falar sobre daqui a seis semanas. Quero saber o que minha talentosa amiga Érica ainda tem em mente. Perdida em lembranças e preocupações, Érica acolheu a mudança de assunto como um alívio bem-vindo. A Mariana, espero mesmo voltar a cozinhar, disse ela com um toque de esperança nos olhos. Pedro sempre disse que não existe tristeza que um bom bolo não cure. Mariana sorriu, ativando discretamente o gravador de voz de seu celular. E sobre os ingredientes, o que eu precisaria? Perguntou ela, tentando manter a conversa leve e encorajadora. Érica sorriu, apreciando a tentativa de Mariana de levantar seu ânimo. Bem, você precisaria de farinha, açúcar, ovos e muitos limões. E não se esqueça da manteiga, é a alma de um bom bolo, explicou Érica, entusiasmada com a ideia de compartilhar suas receitas. E sobre a embalagem, você tem ideia de como gostaria de apresentá-las? Perguntou Mariana, fingindo considerar as possibilidades para si mesma. Érica se permitiu sonhar por um momento, descrevendo embalagens que gostaria de usar em seus bolos. Sabe Mariana, é bom conversar sobre isso, mesmo que apenas como um sonho, por enquanto, concluiu Érica com um suspiro de contentamento. Essa conversa também foi um prazer para mim. Seis semanas passam rapidamente. Seu sonho está mais próximo do que você pensa, disse Mariana, desligando discretamente a gravação do celular. Érica olhou para Mariana, seus olhos refletiam gratidão e uma renovada esperança. Mariana, quero muito te agradecer, não só por hoje, por ter estado ao meu lado no hospital e por me trazer de volta para casa, mas também por essa conversa que me fez sentir um pouco mais esperançosa apesar de tudo, disse Érica. Mariana se levantou pronta para ir embora, mas não antes de dar um grande abraço em Érica. De nada Érica. Os amigos estão aqui para essas coisas, lembra? E eu estou aqui para qualquer coisa que você precisar. Não vou te esquecer, respondeu Mariana. Érica retribuiu o abraço com profundo carinho. Obrigada por me fazer sonhar um pouco hoje, mesmo que seja apenas um sonho por enquanto, concluiu Érica. Nos dias seguintes, a rotina de Érica virou uma série de pequenos desafios e reflexões. Sentada na cozinha, ela agora enfrentava a realidade de sua limitação. Coisas tão simples como misturar bolos poderiam de repente se tornar tão inacessíveis. Ela se perguntava como Pedro teria encontrado uma solução. Érica lutou para encontrar a mesma resiliência em cada tentativa frustrada de fazer qualquer coisa sozinha, seja preparar uma refeição simples ou manter a casa arrumada. Em uma tarde calma, enquanto Érica refletia sobre os dias que viriam e tentava organizar mentalmente suas receitas, um som vindo de fora atirou de seus pensamentos. A buzina de um carro tocou na rua, uma interrupção inesperada na monotonia dos seus dias. Três dias depois do último encontro, Mariana apareceu à distância, trazendo uma onda de felicidade em Érica. A porta se abriu e Mariana entrou com sacolas cheias de suprimentos. Érica, tenho uma surpresa para você, anunciou, colocando as compras na mesa da cozinha. Érica observou incrédula enquanto Mariana começava a desempacotar farinha, açúcar, ovos e uma quantidade de limões. Nos últimos três dias fiz minha lição de casa. Fiz uma pesquisa sobre o que precisaríamos para começar e olhe, comprei tudo o que você mencionou. Pensei que poderiam ser minhas mãos por enquanto e você é a mente por trás de tudo. Tudo o que você pedir, eu farei, disse Mariana, seu entusiasmo iluminando a cozinha mais do que o sol da tarde. Sob a orientação de Érica, Mariana misturou a massa e assou os bolos, experimentando pequenas modificações na receita original. Érica observava, oferecendo conselhos e ajustes, mas sempre atenta à essência da receita. Depois de várias tentativas, chegaram à conclusão de que a receita original de Érica, com sua simplicidade e sabor autêntico, era insuperável. Ao cair da noite, a cozinha se acalmou enquanto elas compartilhavam histórias e lembranças. Mariana começou a trabalhar com as embalagens, cortando, dobrando e decorando papel artesanal com desenhos feitos à mão. A conversa fluiu livremente entre risadas e momentos de silêncio contemplativo, fortalecendo a conexão entre as duas mulheres. À medida que a noite avançava, o cansaço das horas de trabalho e a intensidade emocional do dia começaram a pesar sobre elas. Érica observou Mariana lutando contra o sono enquanto terminava a última embalagem. – Vamos descansar, Mariana. – Você já fez bastante hoje, sugeriu Érica. Mas Mariana, determinada a terminar o que começou, simplesmente sorriu e continuou até que, vencida pelo cansaço, adormeceu a mesa da cozinha, rodeada de embalagens de bolo de limão. Érica, percebendo o esforço e o cansaço de Mariana, preparou com carinho a cama de hóspedes, garantindo que a amiga tivesse um lugar confortável para descansar depois de um dia de trabalho duro. Quando Mariana finalmente acordou revigorada e pronta para um novo dia, as duas se entreolharam com nervosismo. Naquele dia, elas iriam começar a produção para valer. Decidiram fazer apenas alguns bolos de limão em uma quantidade administrável que permitiria testar o terreno sem correr o risco de se afogar em compromissos. Mariana, agora mais confiante em suas habilidades sob a tutela de Érica, movia-se pela cozinha com agilidade. Com os bolos prontos e cuidadosamente embalados, Mariana os colocou no carro, cumprimentando Érica com ansiedade. Vou fazer nosso sonho decolar. Você virá, disse ela com um sorriso de otimismo que fez Érica sorrir apesar das próprias dúvidas. Mariana então saiu em turnê pela vizinhança com os bolos ao seu lado. Cada parada era uma oportunidade de fazer seu discurso de vendas, para contar a história por trás desses bolos e tentar convencer os vizinhos a comprar não só um bolo, mas também a compartilhar um sonho. Alguns vizinhos foram calorosos e receptivos, encantados com a ideia de apoiar uma empreitada tão sincera. Outros, porém, mostraram-se mais hesitantes, talvez desconfiados ou simplesmente não interessados naquele momento. Em uma dessas paradas, Mariana abordou uma senhora idosa, Dona Marta, que estava regando suas plantas no jardim da frente. Com um sorriso gentil, Mariana se aproximou e começou sua narrativa. Boa tarde, Dona Marta. Permita-me lhe apresentar algo especial hoje. Estes não são apenas bolos de limão, são um sonho em forma de sabor. Feitos com carinho e a receita original da minha amiga Érica, que está determinada a compartilhar um pouco de alegria através de suas delícias. Dona Marta pareceu ponderar por um momento, olhando nos olhos de Mariana como se buscasse alguma verdade escondida ali. Então, com um suspiro suave, ela a sentiu. Muito bem, vou levar um desses bolos, disse ela, estendendo uma nota para Mariana. Com um sorriso radiante, Mariana aceitou o pagamento e entregou o bolo para Dona Marta. Enquanto observava a senhora se afastar com seu novo tesouro, ela sentiu um calor reconfortante dentro de si. Ao final do dia, Mariana retornou à casa de Érica, cansada, mas radiante de alegria. Érica esperava ansiosamente por ela, curiosa para saber como tinha sido sua jornada. Érica, hoje foi incrível, disse Mariana, com os olhos brilhando de emoção. Conseguimos vender todos os bolos que fizemos. Érica regalou os olhos e sorriu de orelha a orelha. Mas aquele era só o começo. Poucos meses depois, Érica, totalmente recuperada, e Mariana, estavam inaugurando sua própria confeitaria. Ambas continuaram crescendo e trabalhando juntas. Agora, com a vida mudada, Érica tinha dinheiro não só para pagar suas contas e medicamentos, mas também para viajar para todos os cantos do mundo com sua grande amiga. Será que Érica conseguiria chegar aonde chegou sem a ajuda e generosidade de Mariana? Diga nos comentários! Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho